Salve salve moçada aqui quem fala Opa sai 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 Salve salve moçada aqui quem fala É o Reginaldo e estamos aqui no Doors 2.0 Que o chique cara tá falando Não confio no Reginaldo ele falou que desde o app desgraçado Não sei o que mano Ah da amizade né mano Porque o pessoal acha que eu sou desumilde Mas nós vamos jogar aqui o Doors E vamos esperar aquele pessoal sair ali primeiro pra depois entrar né Agora nós pode entrar Agora nós pode entrar aqui mano Calma aí Entra aí galera Entra aí galera Ah mas eu queria que fosse umas 12 pessoas aí Boa Entra aí Vai dar pelo menos 9 9 pessoas por aí Entra aí 12 players Entra aí Go Randoms Entra aí E é isso galera Vamos pro Impresidores 2 aqui mano Ai ai Galera Meu Deus Tô me caindo galera Meu Deus Que que é isso Calma Onde Mano Meu Deus Calma aí galera Meu Deus Não é que nós estamos caindo mano Gente Calma aí gente Nós estamos caindo Meu Deus Eu fui pra fora do mapa Sai Inzão Não Ah mano Pegaram o crucifixo Velho Era pra mim pegar Só que o Inzão ficou na frente Mano Não acredito É isso galera Estamos aqui no Doors 2 GG Doors 2 galera Meu Deus Ninguém tem cara aqui mano Meu Deus gente Calma gente Oxe Isso que eu chamo de Doors 2 galera Bora galera Abrir aqui E nós temos o tablet também Olha mano Que da hora Tem aqui na gávea Tem ouro Eu não quis pegar o ouro ali Porque eu não quis Tá ligado Porque eu não quero O que que tem aqui? Nada E é isso Vamos ver Vamos ver o que 9 pessoas Vamos ver o que 9 pessoas vão fazer aqui nesse Doors 2 Hot Venus rushando né Hot Venus Se todo mundo morrer É culpa do Hot Venus galera Piscou Nem ferrando Entra aqui Entra Calma Não sei se tá vindo agora Tá vindo Meu Deus Mano Tá muito alto isso aqui galera Eu vou abaixar a minha direção Porque meu Deus mano Estourou meus instintos Vem embora galera Meu Deus mano Meu Deus Meu Deus Ai mano Eu ativei o chat Espero que não atrapalhe um pouquinho o chat galera Não sei que porta estamos né Calma aí Quando abrir aquela próxima Eu vou descobrir Meu Deus Meu Roblox Não trava não Estamos na porta 12 galera Na porta 12 Viu um bicho desse? Caraca né mano Ah Roblox Trava não Roblox Droga Roblox Nossa Olha isso galera Cadê a sua Amil Aqui É porque não tem Amil aqui né O trouxa Será que tem? Vamos ver se tem um final né Mano Piscês de chave Não acredito nisso mano Vai Vou tirar uma foto sua Piscou Valeuzinho Travando Meu Deus Passa bicho Passa Roshi Roshi passou galera GG Meu Deus Ih mano mano Vamos ver se vamos zerar isso aqui Meu Deus Para de travar Roblox Mano Os layouts da sala É tudo igual Tipo Tipo Tá ligado Mesma coisa repetida É capaz de nessa sala Vê o mesmo layout Aí ó Mano Eijo Roblox Made mano Menor Ark Olha a cara do Ark Agora tá aparecendo ó Antes não tava aparecendo Naquela Tipo a cara do Hug Aqui não aparece Tá vendo Parece o Slender Mesmo Slender bem de cabelo azul O cara entrou no armário mano Oh Cara Mano olha o que que esse cara fez Véi Meu Deus mano Deixa eu entrar no armário aqui E sair de novo Cara O cara me bugou Pra porta mano Ih Deu ruim Deu ruim galera Entrei É mano Olha GG Vambora Meu Deus galera Alguém morreu Não morreu não Isso aqui Não Alguém morreu sim Um Tupozito Um Tupozito morreu Ai mano Aí sim Agora eu vi um layout diferente Fogueira aqui GG de boa Tupozito foi de comes e bebes Piscou Entra Entra Passou Passou GG Bora Meu Deus Meu Deus mano Esse jogo aqui é legalzinho galera Ainda mais com 12 pessoas mano Acho que tipo Só um morreu Mas tipo De 9 Porque não entrou 12 Entrou 9 Aff Cara Eu tô no void Cara O Enzão tá no void galera Putz Simbora Vamos hot vendo Puxa aí cara Tamo na porta 36 Meu Deus mano Não sabia que porta virou Shilling não Calma aí galera Tem ouro aqui Ixi Tá chate de voz O Leozinho deve estar falando sozinho Coitado Porque eu acabei de mutar ele Galera Tem void Tem void Os caras tá ruxando Por isso que tem void É que eu montei o Leozinho galera Porque Vai ter só ele falando Não é como se a gente tivesse Gravei doors com o Leozinho Entendeu Não sei se vocês não entenderam Mas eu quero ver Não é não Hug Putz Deu ruim Hug Meu Deus Deu tempo Hug morreu Cadê o Hug Meu Deus Como golou vivo E aí galera Bora passar Pior que isso aqui Não é tão escuro Igual doors Acho que é porque tem É Não é tão escuro assim não Bem que podia ter Umas salas escuras E aparentemente Não teve nem sick Nem figure Aqui agora Então Aparentemente Os negócios É tudo repetido E temos uma Duas Nós temos Três pessoas aqui Puts Guilherme Mano Pessoal Tudo morreu Meu Deus Galera Embora Hot Vennin Vai Empurra aí Hot Vennin Cara Será que tem como Ih Piscou Não Esse bicho aqui Faz muito barulho Isso é louco Nossa Faz muito barulho Muito chato Nossa O que legal Tipo É tipo É igualzinho Outdoor Só que As salas São muito repetitivas Galera E parece que os monstros São Meio diferentes Mas Sempre tem Sempre Tipo um rush Modificado Aparentemente Nenhum deles volta Tipo A diferença é só A velocidade Que eles veem Mesmo Pelo que me parece Tem bicho de chave Aqui mano Achei Olha essa chave Toda estranha Galera Meu Deus Mano Os blocos Tá parecendo Estou bugar Puts Agora deu ruim Meu Deus Meu Deus Morri Não acredito Não acredito Mano Ah mano Mano Aparentemente Não tem nem Mano Não tem nem Spec aqui Mano Não tem como Reviver também Tipo Não consigo mover O mouse Nem se apertar A tab Os caras me zoando Vocês também roubaram Meu armário Roubaram Meu armário Olha o ambush Meu Deus Meu Deus Galera Vamos outra Aqui É vamos outra Vamos outra Mano Eu não gostei Desse elevador Mano Não gostei Ai cara Aparentemente É por ali Que pega Ah Inzão Ah Inzão Na moral Cara O cara pegou O cruce Mano Fazer o que Mano Pegou o cruce Que ódio Mano Encarando um Q Ainda Vai cagar Meu Deus Roblox Não Para Mano Que que trava Estamos aqui Na próxima partida E aparentemente Eu vou morrer Porque meu Roblox Que que é isso Cara Mano Não dá pra jogar Assim não Olha isso Mano Cara Esse aqui é Doors Tá de web Não é nem Doors Normal Mano Que tá travando É o Doors De fanmade Véio Fazer o Doors De fanmade É mais pesado Que Doors Normal Mano O pessoal Tá entrando no armário Espero que não tenha Nenhum bicho vindo não Deu ruim Morri Não morri Cara Eu passei No bicho Mano Nem entendi Como eu não morri Velho O cara Zou Crucifer Cara Eu passei No bicho Beijei O bicho Minha Mas eu não Morri Cara Não faz ideia Mano É isso Galera Vamos ver Até quando Se a gente Consegui Chegar na porta 100 De novo Deixa eu ver Se alguém Vai Vim Vai Abre aí Galera Aí Boa Eu posso tampar Nem acredito Que eu tampo Mano Eu dou bloco Na porta Mano Que coisa horrível Mano Olha lá Olha isso Mano Esse bloco É horroroso Olha Meu Deus Mano Sai Mano Tô preso Meu Deus Tô preso Mano Tô preso Galera Que isso Deixa eu sair daqui Mano Olha esse jogo Me ajudem Me ajudem Mano Voltem Pra me ajudar Galera Me socorre Galera Aí Me ajuda Passa a mão Aqui Como que Meu Deus Cara Como que ajuda Mano Ah Vem Não dá O Void Aqui Mano Ajudou O Void Aqui Ajudou Demais Nossa E agora O Grit Não vai Buscar Nós não É galera Aparentemente Que a gente Fica caindo Ao infinito Morremos Ai cara Não dá pra reviver Eu queria reviver Mano Nossa Que amungue Cara É isso Ó Dá pra entrar no armário Mano Um espectador Ainda Ó o pessoal Aí Véi O louco Ah Então Um spec A cada porta Entendi Pô Eu queria reviver Na galera É né galera Enfim Eu acho que Esse é o Dores 2 Com 12 pessoas Esse é o Dores aqui Tipo Feito por fã Ele é incrível Legalzinho Mano De jogar Ih mano Eu curti demais Se vocês quiserem Encontrar mais vídeos Desse Dores aí Deixem nos comentários Que se tiver um feedback Da hora Eu posso trazer É isso Muito obrigado Por ter até aqui Um abraço Do rei Deixa o like E Alô